Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Noivado de Manuel Gomes com Maria Reis Conhecida como Maria Jalapão Chega ao fim e surige a dentista Fica revoltada com essa situação E fica desesperada E faz desabafo emocionante Falando sobre esse assunto Onde segundo a mesma Meio que foi enganada por Manuel Gomes E o assunto toma grandes repercussões Nas redes sociais Mas antes de me odiar o conteúdo Eu gostaria de fazer uma pergunta para você Você já adquiriu a cota da nossa ação digital? Se não, veja como é muito simples fazer Que você com apenas 50 centavos Você pode ganhar 5 mil reais Aqui na descrição você vai achar este link aqui Nesse link você clica Você vai ser direcionado para esta pasta Chegando nessa pasta você pode escolher Quantas cotas você quiser E aqui você clica em reservar Aqui você coloca Seu nome completo, número de telefone Repete seu número de telefone Clica aqui no li e concordo E clica em reservar Será gerado um código Onde você vai pagar E você vai estar concorrendo A 5 mil reais Pois é rapaziada Lembrando a todos Que o link da nossa ação digital Está aqui na descrição E com a PC com esse tabu Você pode ganhar 5 mil reais O que acontece? Recentemente eu anunciei aqui Nosso perfil Que o cantor e compositor Manuel Gomes Tinha engaitado um relacionamento Com a cirurgia dentista Maria Reis Popularmente conhecida Como Maria Jalapão E após uma semana De eu fazer esse comunicado Aqui pra vocês O relacionamento dos dois Chegou ao fim Onde segundo Manuel Gomes O pedido de noivada Ali com Maria Reis Não passou mais Que o marketing Porém Maria Reis Deu a entender Que ela não sabia Nada disso E a mesma Deu a entrevista Ao portal Leo Dias Desesperada Sobre essa situação Onde segundo Leo Dias Ela deu entrevista Chorando E falando Que foi meio que Ilumbreada ali Não só Por Manuel Gomes Mas também Pelos seus empresários E o assunto Vem tomando Grandes repercussões Eu vou mostrar pra vocês Um áudio Que ela mandou Para a coluna Leo Dias Falando sobre esse assunto E bastante Emocionada Então Assim Eu estou me sentindo Acabada Psicologicamente Tendo crise de ansiedade Não estou sabendo O que está acontecendo Depois de Tudo isso De me sentir amada De me sentir A mulher mais feliz Do mundo Com a maior esperança Do mundo De casar com o homem Dos meus sonhos Porque ele me tratava Como uma princesa E ele dizer Para o Brasil inteiro Que eu era a mulher Da vida dele Como tem em várias postagens Eu falei pra ele Que teria uma condição Porque o povo Estava me batendo muito Na internet Eu falei pra ele Pedir para os empresários dele Mostrar os contratos E mostrar Quanto é que ele Tudo que ele tem Da monetização No Instagram Do YouTube Do Spotify Porque ele não sabe Quanto é que ele ganha De nada disso Ele não tem escritório Dele mesmo Por dinheiro Passar pra lá não Cai tudo na conta De outras pessoas E as pessoas pagam ele Então assim Depois Ele queria que eu cheguei No Tocantins Na quarta-feira E ele queria que eu já fosse Embora pra São Paulo Na sexta-feira E simplesmente Depois dessas conversas Que eu falei pra ele Que só ia pra São Paulo Se eu fizesse um levantamento Dos meus bens Da pousada que eu tenho Do meu diploma Do curso de especialização E harmonização Dos lotes Das chacras Das coisas que eu tenho Pra pegar As minhas declarações De imposto de renda Pegar os extratos Da minha conta E colocar E pegar os dele Tudo que ele tem Quanto é que é o contrato dele Com o empresário Quanto é que ele ganha Quanto tempo Como é que é Pra que eu não Que eu não tinha interesse Em nada dele Simplesmente Depois disso Eu tô tendo dificuldade De falar com ele Passou o dia inteiro Com o telefone desligado Mando mensagem Não me responde Liga Desliga na minha cara Já tentei entrar em contato Pelo Instagram Mas o Instagram Ele não sabe a senha O telefone dele Não tem Ele não sabe entrar Pelo telefone dele Ele não tem a senha Do Instagram dele O Instagram dele É administrado por outras pessoas Assim como o cartão de crédito Dele também Fica com outras pessoas E assim Eu não sei o que é Que tá acontecendo Sabe Um cara que tava Fazendo declaração de amor Declaração de amor Do nada Simplesmente Sai uma matéria Dizendo que é uma farsa Que é um marketing Eu não recebi dinheiro Nenhum por isso Eu estava fazendo amor com ele Eu estava com ele Como homem Como mulher Tendo vida marital Dormindo junto Fazendo amor Acordando junto Fazendo planos pra vida Fazendo inclusive plano Ele querendo ter filhos comigo Inclusive eu fui até no ginecologista Pra ver a respeito De se eu posso ter filho ou não Porque o sonho deles Quer ter um filho Quer ter filhos E assim Eu tô simplesmente arrasada Acabada como mulher E eu fico me perguntando Quantas Marias no mundo tem Que são enganadas por homens Como eu estou me sentindo enganada Pois é rapaziada Como vocês viram aí Maria Reis Ela que era noiva De Manuel Gomes Falando aí Que meio que o relacionamento Dos dois Chegou ao fim A mesma também Acabou fazendo acusações Onde segundo ela Manuel Gomes Não tem acesso A sua senha do Instagram E nem o seu cartão De crédito E acredita Que Manuel Gomes Ali Foi influenciado Ali pelos seus Empresários E você O que é que realmente Acha disso Vocês acham Que esse relacionamento De Manuel Gomes Com Maria Reis Se não fosse Esses empecilhos Daria certo mesmo Qual a sua opinião Pois é rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Lembrando a todos Que o link Na nossa ação digital Está aqui na descrição E com apenas 50 centavos Você pode ganhar 5 mil reais Um abraço E até qualquer momento Eu espero vocês No próximo vídeo Tchau